Imob Canas, desenvolvido pela GPR e pela Calabria, é um empreendimento localizado a duas quadras da Praia de Canasvieiras. Um investimento imobiliário seguro e rentável, no modelo de construção a preço de custo. É composto de estúdios compactos e alinhado com as necessidades e demandas atuais do bairro. É perfeito para rentabilizar com locação anual ou por temporada. Florianópolis conta com um mercado imobiliário sólido e estável, que só cresce e valoriza há mais de 40 anos. Canasvieiras é a primeira praia da ilha a ser beneficiada pelo largamento da faixa de areia, aumentando seu potencial para receber um grande fluxo de turistas. É uma belíssima praia e se tornou o bairro que é o coração do norte da ilha. Diversifique você também a sua carteira de investimentos com o Imob Canas.